O índice calculado tendo como base três valores, vida longa e saudável, educação e padrão de subsistência decente, conta com 187 países. De acordo com os números divulgados, em 2013, o Brasil acumulou um índice de 0,744, em uma escala que vai de 0 a 1. Com essa cifra, o Brasil supera o IDH calculado para os países de autodesenvolvimento humano, que é de 0,735. O IDH médio da América Latina e do Caribe fica em 0,740. Segundo a ONU, em três décadas, os brasileiros ganharam 11,2 anos de expectativa de vida e viram a renda aumentar em 55,9%. Na educação, a expectativa de anos de estudo para uma criança que entra para o ensino em idade escolar cresceu 53,5%, e a média de anos de estudo de adultos com 25 anos ou mais subiu quase 176,9%. Neste ano, as duas extremidades da lista permaneceram inalteradas. A Noruega lidera o ranking, com um índice de 0,944, seguida por Austrália, Suíça, Holanda, Estados Unidos e Alemanha. Por outro lado, o Níger ocupa a última posição, com apenas 0,337 acumulados, pouco atrás de República Democrática do Congo, República Centro-Africana, Chade e Serra Leoa.